Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias, vamos fazer uma ronda até o Zona Leste de Santa Bárbara para ver como que está. Acompanha conosco aqui ao vivo. Hoje a temperatura está alta, né? Vamos até aí a Zona Leste mostrar, Zona Leste mostrar para você como está aí nossa cidade. E você acompanha ao vivo um pouquinho de cada local que você queira conhecer. Aqui no fundo, antigamente existia a empresa Indústrias Homies. Agora você pode ver só o maquinário trabalhando lá para fazer local de moradias, condomínio fechado. Vamos virar as direitas aqui e acompanhar até a Zona Leste, onde ver qual é a solução que moradores precisam em relação ao trabalho da cidade. O que vem reivindicando há um bom tempo. Agora são exatamente 4 e 11. E às 17 horas isso daqui é um movimento enorme. Vamos nessa ponte aqui que tem mais de 400 toneladas. Isso daqui existia um projeto de 20 anos atrás que acabou saindo no papel. E hoje está sendo concretizado. Você pode ver a ponte. Vamos pegar essa avenida aqui que tira um pouco do excesso de veículos que passa na ponte antiga. Saindo daqui você consegue chegar até na Avenida da Amizade, ir para a Americana, Avenida Europa. Quanto tempo leva para atravessar a cidade por esta via aqui? 15 minutos, talvez pela Avenida Santa Bárbara você levaria muito mais. Aqui o asfalto não está nada legal. Então, vamos lá. Aqui você vai para a Zona Leste também. Não precisa pegar a Avenida Santa Bárbara só. Esse é o entroncamento aqui da rotatória da Avenida Isaia Nermínio Romano. Está havendo uma obra aqui próxima à rotatória. O pessoal tem que ficar atento aí. Ficar atento aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Logo próximo é a Avenida Rimeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostrando um pouquinho das vias da cidade e as avenidas A CIDADE NO BRASIL Cruzamento também Ok Ok A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um buraco Um buraco A CIDADE NO BRASIL 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 Essa daqui já é a Avenida Alfredo Contato E próximo é a Avenida da Amizade Que vamos descer até a via mais abaixo A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo aqui já é a Avenida da Amizade Americana. Talvez é mais perto para quem quer vir por este lado aqui do Jardim Europa, Zona Leste. Boa tarde. Avenida da Amizade. Olha o tempo como está também, formando, talvez possa chover esta semana, né? O portal SD Notícias e Rádio Brasil vai até onde o público quer. Que nós acompanhamos, fazemos matérias, suas reivindicações, suas cobranças. É onde o portal SD Notícias e Rádio Brasil vai até a pessoa. Quando nos comunicam e quer falar conosco e expressar também que precisa de uma melhoria na sua rua, no seu bairro. Esse é o trabalho do portal SD Notícias. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Avenida que divide as duas cidades, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Do lado direito, americano, lado esquerdo, Santa Bárbara do Oeste. O que é isso? O que é isso? O que é isso? receber notícia até a Avenida da Amizade, né, onde percorremos aí a cidade toda.